Ah, mas então você sabe de alguma coisa? Você sabe. Tá, eu sei de uma coisa. Então? Fanny, o que que é com a Edith? Não, é que eu não posso dizer. É uma coisa pessoal e eu acho melhor você falar com ela. Então você lembra do meu violão, filha? Claro, Soledade, me lembro perfeitamente do violão que tocava. E o que aconteceu com ele? Não sei, não sei o que houve. Quando me deixou no orfanato com o violão, eu tinha... Dois anos, filha. Isso, isso, e as freiras com certeza ficaram com o violão. Nunca mais eu soube dele. Oh, que tristeza, filha. Não é? O que eu não entendo, Soledade, é... Pra que você deixou o violão com a menina lá na porta do orfanato? Eu queria que Ana, desculpa, que a Branca, minha filha, tivesse uma lembrança de mim. Que me sentisse perto. E foi tudo que eu pude deixar. Sabe, aquele violão foi presente de um senhor muito querido. De quando eu cantava pela estrada. Não me diga. Foi o senhor Hermínio. Quem me deu de presente, ele tinha comprado. Agora eu me lembro, na loja, a clave de Sol. Sim. Que maravilha, Alice. O que é isso? Me conta. Então, é que o Pablo me convidou pra ir ao cinema. Eu posso ir? Ao cinema. Que legal, meu amor. A mãe dele vai levar a gente. Tá. Mas é que eu não posso autorizar. Fala com o seu pai. Ai, mas deixa eu te explicar o meu problema. Ana, é... Liga pra ele. Tá aí o telefone. Olha, liga, querida. O que é? O que quer que eu faça? Onde manda o capitão, não governa a Ana Babá. Não tem jeito. Anda. Olha o telefone aí. Liga pra ele. Não, então esquece. Ele não vai me deixar ir. Mas eu... Alicia. Eu nunca vou poder sair com o Pablo. Não é justo. Exagero. Perdão. As senhoras vão comer? Claro. Aqui a gente come todo dia. Fica pra comer com a gente, Soledade. Eu adoraria a filha, mas... Na verdade, estou um pouco cansada. Foi um dia muito emocionante. É sim, foi emocionante, mas... Ai, mas muito difícil. Difícil? Foi sim, Soledade, sim. Porque ainda não posso entender por que você me abandonou. Filha, já te expliquei que eu estive na prisão durante 18 anos. Sai, Gina, vai. Sim, senhora, com licença. Algumas mães têm suas filhas na prisão e assim mesmo as veem. Não, não. Não, filha. Aquilo não era uma vida pra você. Você me afastou de você. Mas foi pra que você pudesse ter uma vida melhor. Você tá bem, Soledade? Na verdade, não, Carmela. Eu acho melhor eu falar com o Ângel para que ele venha me buscar. Vai cair dura. Sou a doida. Ai, Ana. Eu tive uma ideia. Ai, qual, 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 qual? Ah, olha só, sabia que tava mentindo? E se todo mundo for? Porque assim, talvez eu consiga vender a ideia pro seu pai. Sim! Bom, todos não. Porque... Ai, amiga, não. É aí que a porca torce o rabo. Como assim? Aí. Tem um detalhe, porque a luzinha tá doentinha. Aí... Ah! Então vai ter que ficar todo mundo aqui. A não ser que a Fanny concorde em cuidar da sua irmãzinha como ontem. O que houve ontem? Nada. Ela ficou com ela. Porque eu tive que sair, então a Fanny ficou. Foi isso. E você acha que ela aceita ficar com a Luiz outra vez? Eu não sei. Não, eu acho que sim, porque como o Leon vem com o filhinho dele, quem é que vai ficar aqui? Sua irmã? Mas... Espera, ainda tem um Nando. Não. Não, ele não vai ficar, porque ele tá mais como água para chocolate. Por quê? Não me distrai, porque você tá vendo que eu tô com o meu TDAH bem assim. Bom, depois tem a Salame, que vai dizer, não, eu não vou, porque no cinema tem muito micróbio, né? Aí faltam os clones e o Sebastião e não aceitam cachorros no cinema, então o sete fica, então... Já sei. Vamos ao cinema, o par de dois, o Sebastião, você e o Cassinhos, mas o filme é pra crianças. Quem não tem cão, caça com gato. Que positiva, meu amor! É isso aí, sim, 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 sim. Porque cavalo dado não se olha os dentes. Como é? Nada, esquece. O que você tem que fazer é ligar pro seu paizinho pra avisar. A gente pode pedir pro Bruno levar a gente. Filha, podemos nos ver amanhã? Claro que sim, já sabe onde moramos. Cita-se em casa, senhora. Obrigada. Espero que algum dia possa me perdoar. Eu não sei, Soledade. Até logo, filha. Ai, que maravilha! Você tá louca! Coitada, Isabela. Ela tá acreditando em tudo. Que malvada que você é. Ai, que ideia minha. Imagina só. Que sofram a Ana e a mãe dela ao mesmo tempo. Ai, não, não, não. Yolanda, eu adorei. Não é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Para, bobona! Deixa-me roubar teu coração.